Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje é quinta-feira, dia 18 de maio, e eu decidi então começar a gravar um glow-up, um spa day pré-viagem, semana que vem eu viajo, eu venho comentando isso com vocês nos últimos vídeos, e eu tô muito, muito feliz, porque nós vamos pra São Paulo, eu e o Rafael, e toda vez que eu vou pra lá, gente, eu fico muito feliz, porque assim, como eu trabalho, né, criando conteúdo, tem um cachorrinho aqui, como eu trabalho criando conteúdo, São Paulo tem muitas oportunidades pro meu trabalho, sabe? Então, estar em São Paulo, as marcas me verem em São Paulo é muito bom, e fora que assim, eu adoro viajar de carro, eu adoro viajar pra São Paulo, o Rafael sempre gosta de conhecer alguns restaurantes por lá, então assim, eu fico super feliz, gente, juro. Então é isso, eu tenho bastante coisa pra fazer, eu vou alisar e eu vou escurecer o meu cabelo hoje com vocês, tô muito empolgada, gente, juro, porque eu queria muito tonalizar o meu cabelo, tá vendo como ele tá desbotado? Meu cabelo tá sujo, tá? Então assim, não reparem, a gente vai dar um glow-up nele também, de todas as formas possíveis hoje, fazendo cronograma, alisando, hidratando, enfim, vou cuidar da pele, das unhas, tudo, gente. Então, se você gosta de espadeir, fica aí até o final, tá bom? Que vai tá super completinho, e é isso. Comecei então mostrando pra vocês o antes do meu cabelo, eu tinha lavado ele no dia anterior, mas ele já estava sujo, o meu busto tava por fazer e as minhas unhas também, mas eu decidi então começar pela selagem, eu já utilizo ela tem um tempo, tá, gente? Então assim, eu já conheço esse produto, já fiz aplicação em casa várias vezes, mostrei pra vocês os três produtos que vêm, né, e a gente começa então lavando o cabelo com o shampoo transparente que vem dentro da selagem, tá? Importante, gente, somente com o shampoo, tá bom? Eu não fiz aplicação de máscara, condicionador, nada, somente o shampoo, e daí então, saindo do banho, fui ali desembarassando o meu cabelo, não estava tão difícil de desembarassar, tá bom? E daí, em seguida, já fui secando, então, importante, gente, o meu secador, ele não tá funcionando a versão quente mais, então eu tô usando ele só com jato frio mesmo, e eu tô até que gostando, sabia? Enfim, fui aí então fazendo a aplicação da selagem, mexe por mexinha, ficou assim, desse jeito aí que eu tô mostrando pra vocês, esperei dar o tempo, enquanto isso eu fui tirando os cutículos e fazendo a limpeza da minha unha, que tava bem grande, no final vocês vão ver como que ficou depois de pintadinha, e mudou bastante, tá? Enfim, daí, gente, o produto, ele fala pra você fazer, pra você secar ele fazendo uma escova, sabe? Só que eu não tenho, né, além da escova secadora de fato, então eu fiz a escova secadora e finalizei com a prancha, tá? Enquanto eu esperava o meu cabelo dar uma esfriada ali pra poder tomar o banho e retirar o produto, eu fui fazendo a aplicação de uma máscara de argila, essa da Ruby Rose, e assim que o meu cabelo esfriou completamente, eu fui então pro banho pra poder retirar a selagem, né, e nesse banho eu já usei os meus produtos que eu estou acostumada, então usei o shampoo da Lola de crescimento, e também fiz a aplicação dessa máscara da Brae, que ela tem efeito teia, é uma máscara de reparação, eu gosto bastante de usar ela, ela é bem grossinha, sabe? E saindo então do banho, eu já sequei o meu cabelo, vou aparecer com ele já seco pra vocês, acendi uma velinha, porque como eu ia ficar ali bastante tempo, eu queria um cheirinho bem gostoso no banheiro, sabe? Então com o cabelo seco, eu faço essa divisão que vocês estão vendo em três partes, peguei uma camiseta, gente, eu vou virar ela do avesso, tá? Pra óbvio, né, não manchar, e depois eu não conseguir usar. Então peguei o tonalizante, o pigmento, eu uso esse Viúva Negra da Cameleão, e fui passando ali, mechinha por mechinha, eu tinha arrebentado uma outra uva, gente, daí eu fiquei só com uma, então eu tive que usar a minha mão mesmo, e depois dar um jeito de tirar, sabe? Deu tudo certo. Enquanto o produto agia no meu cabelo, eu fui então fazer as unhas dos pés, eu já tinha feito a limpeza no dia anterior, então era só pintar mesmo, e daí, gente, eu gosto de passar ou um tom de vermelho, ou então tons claros, sabe? No dizinho. E esperei o tempo, então, das minhas unhas secarem, e depois disso eu já fui direto pro banho, como vocês estão vendo, a água, ela sai toda preta, gente, bem escurinha. Dá uma manchadinha ali no box do banheiro, mas depois é só jogar uma aguinha que fica tudo bem. E daí eu lavei de novo com shampoo e condicionador, dessa vez eu tô usando uma outra linha, mas, gente, eu acabei usando a SDI porque era que tava no banheiro, e de qualquer forma, ela é uma linha desenvolvida pro meu tipo de cabelo, sabe? Eu preenchi um formulário, e daí a fórmula foi desenvolvida, então acabei usando ela mesmo, como já tava ali, mais fácil, mais prático. Enfim, fui enluvando o condicionador, né? Deixei um tempo, depois disso eu fui esfregar o meu corpinho, o bracinho, barriga. Eu adoro esse sabão líquido da Lux, gente, sério, muito cheirosinho. Enfim, hidratante, eu gosto bastante desse da Chuvana Baby, mesmo que ele não faça uma hidratação tão pesada, sabe? Gosto muito do cheirinho, e ele não deixa aquela textura pegajosa, que, enfim, pra mim isso é tudo. Passei o tonalizante no meu cabelo, ele é da mesma linha do shampoo de crescimento da Lola, como vocês estão vendo, eu tô gostando bastante, gente, já tem acho que uns dois meses que eu tô usando, e, assim, eu amo, tô tentando aplicar todos os dias. Depois, eu já aproveitei pra testar esse produto, essa queratina, que eu ainda não tinha testado, gente, eu comprei faz um tempo, tava aqui guardada, tava só esperando a oportunidade correta, sabe? E gostei bastante, mas, assim, não vi muita diferença daquela que eu já tenho, a vermelhinha, sabe? Então, não sei, ficou elas por elas. Depois, aí, eu fui fazer a aplicação, então, do produto, do creme depilatório no meu rosto, gente, porque eu não ia depilar somente o bulso, né? Eu gosto bastante de fazer depilação no rosto, enfim, não faço todos os meses, eu, sei lá, dou uma intercalada aí, de três em três meses, quando eu vejo que tá crescendo bem, que tá me incomodando, eu vou lá e tiro, tá? Tirei também um pouco do excesso da minha sombrancelha, eu tinha essa máscara aqui guardada já tem um tempo, eu tava só esperando uma oportunidade pra usar ela, então, acabei lembrando, fui lá na gaveta, peguei ela e apliquei também, da Ruby Rose, e, gente, ela é muito boa, eu amei. Deixei a gira ali por dez minutos e depois eu retirei, finalizando as unhas, então, com esmalte, apliquei uma base, que eu tinha colocado cravo e águio pra ela ficar uma base fortalecedora de crescimento, e pintei também usando esse esmalte efeito borboleta da Anitta, que eu adoro porque ele é um tonzinho, assim, de cintilante clarinho, sabe? Enfim, esse é o resultado do Spa Day, do Glow Up completo, espero muito que vocês tenham gostado, eu amei, quem gostou não esquece, deixa seu like, se inscreva aqui no canal, e até o próximo vídeo, um beijo e tchau!